E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Biano Beteiro E hoje estamos aqui correndo atrás do prejuízo, mais uma vez, correndo atrás do tempo Porque quase já é Natal e nós estamos muito longe de zerar o saber Galera, tá faltando muita Mas nós não vamos desistir, eu vou sair aqui do boss já, porque eu já tenho 72 mil doces Não aparece pra vocês, mas eu tenho Eu já quero direto vender aqui, porque se eu não me engano eu já deixei dinheiro suficiente pra virar Minotauro Deixa eu ver aqui, deixei, já virei Minotauro porque a gente não pode perder tempo galera Pera, afinal de contas nós precisamos zerar esse jogo o mais rápido possível Precisamos ser rápidos, ágeis e muito espertos nesse momento Vamos dar um buial aqui nas espadas gente, um buial aqui no DNA Pera, aqui eu preciso fazer alguma coisa com isso daqui Calma, calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer pra conseguir melhorar a situação pra gente Sabre duplo, útil, vamos comprar o sabre duplo aqui Vou gastar Robux, vou bater mais rápido com a espada também galera Vamos bater mais rápido com a espada, beleza Que mais? DNA infinito é importante também Vamos comprar, vamos gastar Robux nisso daqui Porque se a gente não gastar Robux, o bicho pega Mais um pet equipado também, vamos aproveitar que tá tudo mais barato Vamos ficar sortudo também A gente vai ter mais sorte Vai, 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 sortudo Vai sortudo, vamos logo rapaz É, abrir o ovo mais rápido? Não, esse não precisa, obrigado Não encarece Duas vezes moeda, que daí ao invés de a gente ganhar 20 vezes moeda A gente vai ganhar 40 vezes Que? Duas vezes força também Vixe, amarela, gastei tudo meus Robux aqui Eu comprei uns Robux e gastei tudo pelo jeito Abri o ovo automaticamente Duas vezes dano não Abri 3 ovos é importante também Então vamos lá Vamos gastar o que for necessário Só deixa eu ver Eu tinha 5 mil Robux Agora eu tenho... Deixa eu só testar uma coisa aqui Ver se vai carregar Se não carregar, eu vou ter que reentrar Vamos ver aqui Comprar tudo E agora? Hã? Quantos sabres? Quantos sabres na mão? Hã? Hã? Aí! Dois sabres na mão, galera Olha que coisa maravilhosa Coisa isso Vamos vir aqui Agora nós temos dois sabres Batemos mais rápido Tiramos mais dano do boss Porque a gente dá mais hit rapidamente E a gente consegue derrubar esse boss rapidão Já ganhamos mais doce aqui Então o negócio Como é frenético A gente já vai vir direto aqui Vão vir nas espadas aqui Dá mais um buial Não precisamos mais dar buial no DNA Porque agora a gente tem DNA infinito E a gente vem aqui para clicar Clica, 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 clica Clica, meus amigos Porque o negócio está pegando preço Já vamos vender rapidão Vamos vir aqui Eu tenho 1.8V Para ir comprar a próxima classe Eita! Que a próxima classe é 240V Já já a gente vai conseguir Falta bem pouco Vamos vir aqui Beleza? Aqui Agora a gente vem para cá Para bater Porque a gente tem que sair fora da safe Para valer Para funcionar Para ficar Multiplicadores Super tops da galáxia Hoje que eu acho que eu tenho coisa Para coletar também Não vamos perder tempo Dia 23 Climb Shiny Ganhei Shiny Charms E Shiny Ribbon Charms Aqui também Perfeito Meu amigo Eu quero ver O que eu vou fazer no dia 25 Eu não vou estar em casa Nem amanhã eu não vou estar em casa Dia 24 Estou gravando dia 23 Vocês vão assistir no dia 24 Provavelmente E é isso Tomara que eu consiga abrir Esses outros dois últimos aqui Eu tenho que Galera Eu tenho que fechar isso O mais rápido possível Eu tenho que zerar esse jogo Mais Opa! Já temos dinheiro Para o próximo aqui Cerberos Compramos o Cerberos O nosso próximo aqui É o Yeti Ainda falta 3, 6, 9, 12, 15 Blá, 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 blá Já clicamos um pouco Vendemos Vamos vir aqui nas espadas Dá um buialzão Não vamos fechar a loja Galera Vamos Eita Vai espada Vai espada Muito louco O negócio aqui Tá frenético Frenético Vamos dar uns cliques Tá funcionando Não tá clicando não Não clica com a loja aberta Não é Ninja Legends Eu esqueci disso Tá Vamos coletar esse Howard aqui Beleza Vamos dar mais um buialzera Perfeito Mais um buialdado Agora a gente já pode subir lá no polo morte Não, nada de morte não Polo Norte de novo Perfeito E aqui a gente vai dar uns cliquesão E eu não sei porque eu fico andando para lá e para cá É doideira mesmo E o Papai Noel Doidão Quer perguntar uma coisa para vocês Porque o Papai Noel está doidão Do todinho quente estragado Ó filho me diz uma coisa Você já se inscreveu no canal do Biano Quem chegou aqui agora no meu canal Primeira vez na vida Eu não posso parar de clicar mano Ei Primeira vez na vida que você está aqui Você pode se inscrever no meu canal por favor Você vai me ajudar muito Se você puder se inscrever muito Mesmo Mesmo E ó Quem já é inscrito pode ajudar Compartilhando o canal Para os abiguinhos né Não custa nada Já temos KB Temos 171 KB Será que vai KB Para poder comprar aqui o negócio Eita Será se dá Sei lá Não Deu 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 O próximo é o Samurai Então A gente vai vir aqui Vamos dar alguns cliques Já vamos vir para cá Vamos voltar na loja Vamos dar um buial aqui Beleza Já vamos subir aqui Enquanto carrega as novas espadas Vai filho Carrega as espadas Não tenho tempo para perder não Oxe, gastei Robux Porque eu preciso zerar esse jogo antes do Natal Compromisso Zerar o jogo antes do Natal Vamos, filho Compartilha, não, é colabora Não sei nem o que eu tô falando mais, galera É tão elétrico que eu tô Tô muito elétrico, sério Vamos vender isso aqui Beleza, agora vamos vir na loja Vamos dar mais um buialzão Aqui, será? 88C eu tinha Será, galera? Sei não, hein? Sei não, hein? Ah, tá, é 607C, beleza Então a gente vai subir aqui Vamos pegar Uh, espada bonita, hein? Parece espada do fogo Que... Muito bonita a espada Gostei Onde que você comprou essa espada, filho? Agora nós já temos dinheiro Provavelmente sim Volta aqui Samurai Compremos samurai também O próximo é o baron 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 Acho que eu matei alguém ali no meio do caminho Mas não foi por querer, não Desculpa aí, filho Oxe Não matei ninguém por querer, não Só tava batendo igual doido Vai, 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 vai Vamos clicar logo Vamos clicar... Nossa, meu dedo tá doendo já Tanto clicar, galera Mas não interessa A gente precisa zerar esse jogo aqui Demorei demais já Deixei pros 48 Segundo tempo Pra começar a farmar de verdade Nesse negócio aqui Pra comprar robust Pra farmar E... Mais uma vezinha aqui Eu acho Só acho que é mais uma vez aqui Não tenho certeza Mas acho que é assim E vamos clicar Eita que o Jô ia gostar dessa espada rosa Que é a coisa mais linda de você ver E o Bianco tá muito doido Andando pra lá e pra cá No negócio aqui Que que é isso, gente? Se é pra zerar Vamos zerar então, né? Vamos fazer o que precisa ser feito Aqui nesse negócio Caber já temos Caber aqui no nosso bolso Já podemos comprar o barão Compremos o barão, gente Agora falta... Meu, ainda falta 13 Detetive é o próximo Vamos começar a clicar aqui Que a gente precisa ser rápido E podemos... Ó, ó Vamos ficar andando pra lá e pra cá Igual doido, sim Tô nem aí Fico andando mesmo Vamos bater um pouquinho aqui? Vamos nada Vamos vendendo isso daqui logo Bater no boss No momento Não vai resolver nada da minha vida Nadinha Vamos clicar aqui O doce é bom pra comprar mais pet, né, galera? Eu tô com um bônus ali Um boost de moeda Esse boost é bom pra gente também Então eu quero aproveitar ele também, né? Tudo que... Tudo que for pra acrescentar É muito bem-vindo aqui Olha lá que nós temos Shine Charms Rainbow Charms Tá tudo atrás da minha webcam Eu tenho, tá? Confia Eu tenho Eu não... Tá atrás da webcam Mas eu tenho Mas eu mostro também que eu tenho Aí Aí Agora sim Vocês estão vendo meus doces E meus charms, ó Olha como eu tô charmoso Olha Ai, não Eu não posso ir pra safe ali Ali é safe Não pode Não pode Agora temos 229C Vamos vir aqui Dar mais um buial Pra próxima classe A gente precisa de 1,5KB Provavelmente vai caber No nosso bolso Já Não, 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 não Já no próximo farm E eu caí Eu caí Eu caí Vamos ficar andando pra lá e pra cá sim Porque nós é meio doido mesmo Nós é meio doidinho mesmo Tô nem aí Meu dedo tá doendo Tanto clicar Podia tá com o autoclique ligado Daí não precisava clicar Mas se não Se eu ligar o autoclique Eu vou ter que ligar e desligar Ligar e desligar Ligar e desligar E eu não tô afim 900KB Cliquei mais do que precisava Bem mais do que precisava Meu abiguinho Aí Foi mais uma Mais uma classe Que nós compremos E não subimos Nenhuma ilha Galera Olha isso Nenhuma ilhinha Nós subimos aqui Ainda tá na 70 O jogo não lançou Mais ilhas pra gente Continua ali E Pera aí gente Tem alguma coisa Pra comprar aqui Deixa eu dar uma olhada Porque se tiver Já ajuda Aqui já tá equipado Ah Eu acho que faltou O último aqui né Não Tá tudo equipado Aqui tá tudo certo já Vender Vamos vir aqui Dar mais um buial Nas espadas Mais um não Primeiro Eu tava clicando Igual o louco Com a primeira espada Beleza Biano Continua assim Que você vai longe Fio Você vai muito longe Se você continuar Desse jeitinho aí Fio Continua desse jeito E eu vou ficar Andando pra lá e pra cá Porque eu sou doido Mano Sou doido Mano Tô nem aí Eu tô ganhando 700D Agora a gente Pula um pouco A gente começa A ganhar quanto? 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 Hã? Hã? Não mudou nada Mudou Foi pra 37D Meus amigos Que diferença que dá né Dá uma diferença Bem grande Aqui no que a gente ganha 249C Vamos vir aqui Vamos vir aqui Dar um buial Foi mais um buialzito E esse boss aí Cai ou não cai? Cai ou não cai? Esse boss aí Rapaziada Vamos derrubar esse bicho aí Vamos cair bicho Vamos cair bicho Vamos cair bicho Tá Não tô afim Já bati um pouco Já vou ganhar com Um pouquinho Com as batidinhas Que eu dei nele Depois eu vou bater mais em voz Depois eu vou comprar mais pet Vou fazer muita coisa Mas eu preciso agilizar isso daqui galera Porque tá tenso hein Tá tenso hein Eu preciso ser muito rápido com isso Sério Muito rapidão Então vamos ser rápido né Vamos fazer o que tem que ser feito Acho que eu já tenho clique o suficiente Pra próxima classe Oxi Peguei Vixe Muito Olha 75 aqui Foi também mais uma Agora a bruxa A próxima Eita De papai noel De hacker a bruxa Sério Negócio tá que tá aqui hein Negócio tá que tá hoje hein 3.7KC Pra próxima Pra próxima Classe aqui A gente vai clicar Só um pouquinho Clica 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 Tá bom já Vamos vir aqui Vamos dar um buial Nas espaditas Tá buialzado Enquanto ele buialzeia Carrega ali A gente vem aqui Pro polo norte Pra pegar A nossa nova espada E formar mais um pouquinho E aí fofinho Tudo bom Ó o papai Só comprando classe Aqui amorzinho Uma atrás da outra O pai tá comprando aqui O Rafinha tá aqui Meu fofinho Ó Vem aqui Dá um salve Pra galera Vem Aqui Salve Salve pra galera Né Só a cabecinha dele Aparecendo aqui Coisa linda Do papai Ó o papai Vai vender Agora o papai Vai vir aqui Nas espadas Papai vai dar O que? O que? O que? O que? Fala Rafa Buial Buial né Rafa Papai deu um buial E agora o papai Vai clicar aqui Igual doido Pra juntar mais dinheiro Pro próximo buial É mais um buial E depois a gente Já vai comprar A nova classe Já podia quebrar O presente E ganhar alguma coisa Vai presente Quebra E me dá um super prêmio Secreto Olha a carona Do papai noel Oi papai noel Vamos lá Vendemos Um kc A gente precisa De 3.7 Então A gente vai vir aqui Dar um buial Nas espadas Vamos lá Pro polo norte E vamos Equipar Uh Que espada Bonita Essa Olha Olha isso Tá que Tá bonita Acho que Tá não Rafa Fala aí Fala aí Tá bonita Tá linda né Olha só Que espada Bonita Essa rapaziada Agora Vamos vender Quanto 240 kc Gente A gente já pode Vim aqui Virar bruxa De hacker A bruxa Em 15 minutos No roblox Eita Já tem o título Pro vídeo Então Eu era hacker Eu era esse daqui Agora Eu já posso Encerrar Deus abençoe Quem assistiu Logo logo Eu trago mais um episódio Vamos zerar Esse negócio aqui Galera Valeu gente Fica com Deus E até a próxima Tchau Ei Mas não sai do meu canal Não Vê um desses dois Vídeo que tá na tela E vê Vê Vai Assista Assista E tchau E tchau